Meu nome é Eric Morba, sou estudante do curso de Tecnologia de Informática do Campus Apucaio do Sul e vou falar sobre o projeto AudioSeg. O AudioSeg é um sistema de detecção e localização de eventos sonoros. Ele funciona por meio de uma malha de sensores espalhados por uma cidade ou bairro, todos acoplados com microfones. E a partir do áudio capturado por esses microfones, ele consegue localizar a fonte sonora desse evento. Como é um projeto muito amplo, ele foi dividido em três partes. Parte da localização, parte da detecção e a parte da sincronização. Na minha apresentação, eu vou tratar somente sobre a parte da localização. A área da localização trata de dois principais métodos. O método de localização, onde dados sensores e áudios retorna a posição da fonte sonora. E o método de agrupamento, onde dado um conjunto de sensores, o sistema vai agrupar os áudios deles de acordo com a sua fonte sonora. Como eu te dito antes, o método de localização, ele recebe um conjunto de áudios e, por sua vez, os sensores de onde esses áudios foram capturados. E ele retorna qual a localização do evento sonoro presente nesses áudios. Ele faz uso do TDOA, que é o tempo de diferença de chegada em cada um dos sensores. Como os sensores estão dispostos em malha, em um bairro, em uma cidade, um disparo vai chegar em um tempo diferente em cada um dos sensores. E, a partir disso, o sistema consegue retornar a localização. Existem duas principais abordagens para esse problema, que é uma abordagem numérica, onde é utilizada alguma fórmula para fazer isso, que dá uma resposta direta. E algum método de força bruta ou interativo, onde a resposta é melhorada ou construída conforme o método executado. No projeto, a gente optou pela abordagem numérica, usando o método de multilateração. Como vocês podem ver, essa diferença de tempo de chegada, quando colocado em um gráfico isso, ela mostra uma hipérbole. Aí, no gráfico, vocês também estão vendo três hipérboles. Mas, na verdade, tem uma hipérbole para cada conjunto de dois sensores. Então, o número de força bruta é muito maior e, para não ficar muito sujo o gráfico, eu acabei tirando. Mas, a intersecção de todas as hipérbole é o ponto do disparador. O método de agrupamento só é visível quando a gente coloca o sistema em uma condição física, onde, às vezes, eventos sonoros semelhantes vão acontecer muito próximos um do outro. E o problema que o método de agrupamento deve resolver é juntar os áudios que falam na mesma fonte sonora. Para resolver o caso dessa imagem, usando o método de agrupamento, fica fácil, porque os eventos sonoros estão distantes uns dos outros. Nessa outra, ele se torna uma tarefa muito difícil, porque um sensor recebe um áudio de cada um dos dois eventos sonoros que estão acontecendo. E, talvez, se os dois eventos sonoros sejam idênticos, só com localizações diferentes, o sistema tem que, de alguma forma, virar para dizer as duas posições corretas dos disparadores. Foi idealizado um algoritmo de força bruta, onde, para cada conjunto de sensores, é executado o método de localização. E, dado todos esses resultados de eventos sonoros, a gente vê os que mais apareceram, e esses são os eventos sonoros que aconteceram na localização deles. Então, a complexidade desse algoritmo fica exponencial no número de sensores necessários para executar o método de localização. No caso da multilateração que a gente está usando, o número de sensores é 4. Então, n elevado a 4ª seria a complexidade desse algoritmo idealizado. Após alguns testes com um algoritmo de multilateração, a gente percebeu que ele é muito suscetível a erros de sincronização de sensores. E, com esses erros, a resposta fica muito imprecisa, o que nos impulsiona a desenvolvermos um método interativo para solucionar o problema da localização. Oeraldo